Somos a Cooper Vitae, produzimos café fair trade no Brasil e somos comércio justo. E contribuímos para os objetivos de desenvolvimento sustentável, com o nosso projeto de geração de energia limpa e renovável, onde conseguimos distribuir gratuitamente para mais de 150 famílias de nossos associados e trabalhadores, além de 4 entidades filantrópicas de nossa cidade. Com isso, impactamos positivamente o meio ambiente e a nossa comunidade. Cooper Vitae, comercializando café, agregando sustentabilidade.